Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, mano, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, mano, eu estou afim de jogar aquelas rankeds básicas, né mano? Eu estou aqui com o meu octane laranja, faz tempo que eu não uso o meu octane laranjão, eu acho ele muito top e hoje eu estou afim de jogar com ele, mano. Gostei do estilo dele e vamos que vamos, né? Assim que é a primeira partida que eu volto com vocês. Pegar boost porque, né, a gente não vive sem boost não. Hum, esqueminha não bateu no teto. Meu Deus, mano, como é que esse balão não bateu no teto? Já não sei. Ah, o cara chegou antes, estava sem boost. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos bater no cara ali, não sei como, mas tudo bem. Não, 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 não! Ah, não deu para atirar, velho. Não deu para atirar, a bola veio muito forte. A bola veio muito forte. Só que eu estou em dúvida, né, se dava para atirar ou não. Talvez até dava, eu trolei. Mas enfim, começo do jogo... Mano, eu falei, mano. Sempre rola gol no começo do jogo. Sempre. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Esse aqui é meu. Não! Aí, foi gol. Nossa, velho. Ó, meu carro entrou embaixo da terra. Fiquei com medo, eu escutei o cara no meu time indo na bola também. É, essa era mais... Aí eu não sei, mano. Aí é essas lances que é difícil decidir, né, de qual... De quem era essa bola, né. Se era a minha ou era do cara. Tá bom, foi gol, então. Não vou reclamar. Aí. Vai, 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 vai. Quase, quase. Esqueminha. Chuta ali. Vai vir pro meio. Ó... Não, não vai ser gol, né. Diz que não. Boa. Nossa, se fosse gol contra, ia ser ridículo. Aê. Bloquezinho. Ah. O flick não deu muito certo. Vai lá. Boa, boa. Isso aí. 1x1. Partida equilibrada. Só que a gente... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não. Hum, 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 hum. Ok. O cara me explodiu. Ah, calma, calma. Metei a bicuda. Ah, o cara se meteu na frente e explodiu. Mano, tá um show de explosão nesse jogo. Geraldo tá se explodindo. Confio, confio no gol. Quase. Boa, teammate. Vai lá. Vamos pressionar esse maluco aí. Nossa, aí não tem... Não tem como nem encostar nessa bola. Boa. Os dois foram. Vai. Boa. Ah. Quase deu certo, mano. Eu fiquei com medo de chutar pro gol. Porque os dois estão indo na bola, né? Se os caras tiram, eles podem fazer gol de contra-ataque. Então eu prefiro meter o passe. Calma. Mete aqui o... Não, ia fazer um air dragzinho. Foi gol? Ah, quase foi gol ainda. Eu ia tentar meter um air dragzinho ali. Quase deu certo. Deixa. Chutei mal. Queiminha. Fake. Ah. Tentei dar um fake. Boa, boa. Uh. Quase o cara fez... Fiz uma metagem ali. Queiminha. Sai, bola. Vamos meter as bicuda. Ficar no ataque. Ficar no ataque. Ah. Se essa bola passa, eu já tô ali pra... Pra garantir o gol, né? Gol. Eu nem vi como é que foi. Nice. Eu nem vi como é que foi esse gol. Tava olhando o meu carrinho. Nossa. O Kiki trollou demais as águas dos caras. Coitados. O Kiki foi perfeito pra nós. Viramos a partida. É isso aí, né? O negócio é jogar nas viradas. Jogar nas viradas é mais legal. Deixar o cara aí. Boa, boa. Tirou do cara. Isso que importa. Aí. Tu. Não que eu não fiz esse gol. Vai, eu trollei. Eu podia ter feito. Chutei pra fora, mano. Eu chutei forte. Mas chutei pra fora. E... Aí não tem quem ajude também pra bala entrar. Ah. Vai ser gol? Não foi gol. Meu amigo. O cara do meu time meteu aquele toque pra trás. Me deixou... Com muito medo de pegar os boostzinhos aqui. Garantindo a defesa, né? Melhor garantir a defesa quando tá ganhando que garantir o ataque. Boa. Ah. O cara se jogou na bola. Ok. Pegar os boostzinhos aqui. Pegar os boostzinhos de todo mundo, né? Porque o bagulho é brabo. Uh. Meu domínio deu certo. A parede agora? Tá fazendo um... Um all dragzinho? Ah. Já trollei. Gol. Não acredito que deu certo isso, mano. Caramba. Eu errei no último toque. Era pra tentar continuar ali no... Na condição. Ok. Uh. Torque a mim. Que a mim. Ah. Quase. 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 Passou perto. Ó meu time. Ih. Meu time tá jogando demais. Que que é isso, mano? Nice. Nice. Deixa eu até ver. Eu nem vi como é que foi o gol. O cara chutou. Ah. E na real foi mais erro dos... Dos caras aí na defesa, né? Forfeit? Não. Os caras não deram forfeit, não. Agora eles dão forfeit, né? Quase certo. Mas quase certo. O cara chutou bem. Não. Não deram de novo. Ok. Então. Acho que eles vão terminar a partida. Pra ganhar os balãozinhos. Vai que dá pra fazer mais um. Confio. Confio. Calma. Uh. Ah. Ah. Não deu. Não deu pra fazer o golzinho no 0x0. GG. Fiquei de MVP. MVP. Mas o time inteiro jogou bem, né? Ficamos bem entrosado no lance. 11 balãozinhos. O que importa aqui é ganhar balão, né? E peguei minha recompensa de diamante. É isso aí. Recompensa de champion, na real. Recompensa de champion. E o pé de divisão, mano. Ô, louco. Aí sim. Pelo jeito, o cara é BR, né? O ping é bem... Bem igual o meu. Tem um BR no outro time, eu acho. Quase certo. Isso aqui é minha. Metei a bicuda pra lá. Acabou de tirar. Vai lá, teammate. Uh. 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 Ok. O que que tá acontecendo? Boa, time. Ah. O cara tirou de mim. Nem ferrando. O cara conseguiu tirar de mim. Aí não sei como. Quase que é rebute. Ok. O cara tirou pro lado. Tem um bloquizinho. Vai lá, teammate. Ok. Não quis dar o passe. Mas foi gol. Mano, não tinha ninguém no gol deles. Ok. Não tinha ninguém no gol deles. O que que foi isso, velho? O cara só chutou da defesa e fez o gol. Isso aqui é minha. Confia, confia. Uh. Não foi no gol. Foi uma bicuda forte, mas não foi no gol. Vai. Ó. O que que não ajudou tanto? Ah, meu time acertou. Isso que importa. Não deixa a bola passar. Se não azeda. Ok. O cara não foi. Dividi aqui. Hum. Nossa. O cara me bicou, mano. Não, não, não. O cara abandonou o gol. Ah, não, velho. Eu acho que, tipo, não teve o culpado desse gol, né? Foi uma jogada dos caras. Mas o cara, meu time, me abandonou ali e foi pro boost. Eu tava um pouco mais fora, mas tudo bem. Um a um. Vamos que vamos. Tamo no jogo ainda, obviamente. Está empate e gol. Não é gol. Não, não, velho. Ah, quase. Nem pro rebote ser favorável. O cara não foi explodido, não sei como. O cara é um ninja. Gol. Nice, mano. Eu nem vi como é que foi esse gol. O engraçado é que quando eu tô olhando pro meu carro, acontece gol, tá ligado? Gol do meu time. Ô, louco. Aí o passe foi bom. O cara fez um free jump, mano. O cara deu um free jump ali. Confiou no passe. Dois a um. Tamo na frente de novo. Acho que eu ganhei na bolinha. Na bolinha. Ok. O kick off foi favorável. Pegou o boost. Sai que o boost é meu. Sai que o boost é meu. Opa. Ah, não foi. E o cara no meu time foi também. Eu e ele, a gente foi na bola. Eu acho que era mais dele, né? Pra falar a real. Eu fui na bola, mas... Quase foi gol do mesmo jeito. O cara vai atirar. Vai lá, atirar. Não. O cara não foi. Esqueminha. Ah, não cheguei antes. O cara conseguiu dar o bloco. Vai lá, vai lá. Toda tua. Toda tua. Esse jogo tá... Tá bem disputado. Em cima do cara, ele meteu um passe pra ninguém. Não tinha ninguém pra receber o passe. Coitado. Vai lá, atirar. Pode ir na bola que eu tô aqui na... Na contenção. Esqueminha. Tirar pra ele. Nossa, que mira ridículo. Tentei chutar pro cara no meu time, mas não deu muito certo. Pegar a bostizão no canto. É, guardo o gol do meu time. Quer ver? Quase. Que gol, meu. Uh! Nossa, aí... Esse chute foi bom. Esse chute foi bom, mano. Great pass. Quase que foi o gol do time, mano. Eu falei. Quando eu olho pro meu carro, meu time faz um lance bom. É, eu chutei bem ali agora. Fui feliz no chute. 3 a 1. Vamos que vamos, mano. Opa. Kick-off já foi bom, hein. Confio no gol. Hum, quase. Vai lá, time. Boa, boa. Chutei o cara do time deles. Porque aqui é desumildância total. Uh! Trolei muito. Trolei muito. Minha culpa. Totalmente minha culpa. Trolei muito ali no kick, mano. Nossa senhora. Acho que eu errei mais do que o kick me trollou. Porque... Era meio previsível até onde é que a bola ia ir, né. Mas ok. Tamo na frente ainda. Meu time não foi na bola. Ok. Deu pra dar o block. Tá, deixa comigo. Uh! Foi em cima. Alguém pega o dunk? Uh! Quase. Aê. Nossa, mano. O gol mais calculated. Já me redimi. Notei a bicuda. O cara foi no dunk. Quase fez um golaço. Peguei a sobrinha. 4 a 2. Mano, gostei desse time. Tá bem encaixado. Pra ser 3 a 3 solo. Tamo bem. Tô fingindo que acredito. Deixa comigo. Nossa, que chute de merda. Vai. Boa. Não, miserável. Eu ia fazer o gol, véi. Eu ia fazer o gol. O cara me explodiu na desumildância. É o boost. O cara me explodiu na desumildância. Olha. Só atirar aqui. Ei. Não. Ué. Chutei o cara. Mas ok. GG. Duas partidas. 2 wins. 2 match. 2 wins. Mas esse aqui foi bom, mano. Gostei mais dessa do que a de antes. Essa aqui, o time inteiro tá entre os adão. 14 balão, mano. Aí sim, estou próximo. Ô, louco. Ganhei um banner. Ganhei um banner. Nossa, eu não upei pra diamante 3. Eu tô quase diamante 3, véi. Diamante 2, divisão 4, entre os 3 solo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like. Não custa nada. Me ajuda muito, mano. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau.